Bem-vindo na novela que é a minha vida! Bom dia, é sábado, estou com a mão livre. Eu já fiz as louças, eu estou agora fazendo a... Não fiz as louças, eu lavei as louças. Eu estou fazendo o lixo, pronto. Eu não sei o que eu falei no outro vlog, só que o cara chegou e que eu ia pegar os papéis ontem, então, na sexta-feira. Eu fui lá, peguei... Para pegar os papéis, eu... Perguntou para ver o cara. Ele disse, sim, você pode ver o cara. Então, nós fomos lá, no lugar lá. Eu não vi o cara. Porque nós comprávamos o cara num... Num azul clarinho. Um clarinho, bem clarinho. Eu não vi o cara. Ele virou, ele disse, ah, o cara vai lá. Eu vi na esquina do estacionamento, eu vi um cara preto. Eu disse, preto? Não, comprávamos um preto. Ele virou para outro lado. Eu vi um outro carro, o mesmo carro. É um Dacia Logan MCV. No Brasil, é o Renault. E estava azul escuro. Eu falo, esse não é o corte do nosso carro. Sim, é o corte. Não, não, não. Nós comprávamos um carro azul clarinho. Ah, não, rapaz. Azul clarinho é só para Sandero. Mas quando nós entramos na garagem para comprar o carro, nós vimos lá um carro, o mesmo, logo no MCV, num azul clarinho. Minha esposa até bateu foto para mostrar a todo mundo. Ele falou, é o mesmo carro, tudo mesmo. A única coisa que é diferente é que o seu carro é automático. Eu não falei nada com o rapaz. Não, eu peguei os papéis, eu fui no segurança. Eu queria falar com a minha esposa, porque a minha esposa não estava muito ligada por aquele azul clarinho mesmo. Eu fui no rapaz de segurança. Eu peguei o papel lá, não vi o papel, não. Eu não li. Eu peguei, né? Foi embora. Aquele homem da segurança pegou o papel. Ah, você comprou um Renault Trafic? Não, não comprei um Renault Trafic. Não, comprei um Dacia. Não, comprei um Logan. Você tem certeza? Ah, claro que eu tenho certeza. Ligou para o rapaz, ele me deu o papel errado. Ele ia mandar o papel com e-mail para o rapaz. Eu fui para casa, falei com a minha esposa. A minha esposa estava muito, estava um pouco chateado, né? Com esse, que é o outro cor. Eu pesquisei na internet, eu pesquisei. Esse Dacia aqui, que é Renault lá no Brasil, mas aqui é Dacia, é outra marca, mas é mesmo as lojas do Renault que vende. Esse Dacia pode escolher em dois cores que são de graça. É branca, é azul escuro. Aquele azul que esse cara tem. E as outras cores, tem o azul clarinha, tem cinza, tem preto. Essas cores são cores que se chamam metálico, mas você paga por a cor. Então, nós pagamos o cor. E agora tem o cor de graça. Eu quero o meu dinheiro de volta, né? Eu estava com raiva ontem. Mesmo com raiva, não sou chateado. E agora, a não ser que vamos lá hoje, ou eu tenho que resolver a segunda-feira, quando eu pego o carro. Eu não sei o que eu vou ter que fazer com isso. Eu vou ter que resolver isso. Ele vai ter que me dizer. Eu vou ter que olhar o carro bem, que tem todas as coisas que nos compramos. Porque tem um monte de coisa lá, opções lá, que estavam no carro. Eu estou desconfiado em ele. Verdadeiramente, ele falou que ele ia chegar no dia 7 de novembro. Estamos no dia 26 agora. Nós viemos passar um fim de semana no Luxemburgo. Tínhamos que anular isso por causa que ele foi tarde. Agora o cor é diferente também. Eu desconfio nesse rapaz, nesse loja também. É ruim, porque até todo mundo falou que esse carro, essa marca da carro é muito boa. Não estraga muito, sei lá. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Nunca vou comprar um carro mais lá, mas pronto, é um carro novo e ele vai demorar muito tempo. Vai ter que demorar muito tempo. Pronto. O que eu vou fazer hoje? Exceto, talvez, naquele rapaz lá. Aqui, você não está vendo, mas aqui tem aquele máquina da lava-louças. Eu já lavei com a mão, porque eu tentei umas semanas atrás consertar ele, não funcionou. Tentei uma segunda vez, trocou outro peso, ainda ele funcionou mais ou menos uma semana. Agora estragou de novo e eu vou jogar fora. Eu não quero isso mais, a minha esposa quer comprar um novo, comprar um, não sei o que, lá na loja aqui que vende as coisas usadas. Eu não quero mais, não. Mas pronto. Outra coisa que eu vou fazer lá, mas você não está vendo também, não. Tem a geladeira. Eu não sei o que lembra que um dia a geladeira chegou e eu tinha que ligar os canos, que foi difícil. No final da conta, eu consegui, mas ele estava vazando de novo. Está vazando, está funcionando, mas está vazando. Então eu vou ter que buscar uma solução disso. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu estou, não tenho mais ideia para fazer isso. É muito difícil. Normalmente tem que tirar o cano da parede e botar o outro, mas eu não vou fazer, não. Eu não vou quebrar a parede, não. Eu vou ter que fazer alguma coisa para ligar. Está ligado, não é? Para não vazar mais. Vamos ver. E pronto, talvez vamos naquele homem. Eu não sei ainda. Ou eu vou resolver a coisa na segunda-feira, quando eu pego o cano. Mas pronto. Eu estava muito ligado com esse colo. Azul clarinho, agora está azul escuro. Mas pronto. Vamos ter que pegar o cano. Tem jeito não. Já pagou a entrada. Já tem que botar o outro... Não, não, não. Devolver o outro. Mas pronto. Vamos ver. Obrigado para ouvir. É um pouco longe, mas um pouco demorado. Mas pronto. Sumiu. E agora eu tenho que consertar isso. Eu não sei como. Bom dia. Bom dia. Eu estou agora assistindo televisão e também editando um vídeo para o meu canal principal. Ontem fomos naquele rapaz, né? Ele falou... É assim, é de certo. É um cor metálico, não sei o que, não sei o que. Eu fui lá ver de novo. Eu vi uns... Brilhante metálico. Eu acho que é metálico mesmo, mas pronto. Eu e mesmo minhas esposas ainda acham que o cor não é o cor que ele prometeu. O cor que nós vimos naquele outro cara foi muito mais... Clara. Muito mais clara. Ah, pronto. Mas vai ser assim, né? Então, na segunda-feira eu vou... Ah... Eu vou buscar o caro. Eu peguei um foto aqui para vocês verem. Mas... Eu vou fazer um... Eu vou filmar um pouco do caro. Na segunda-feira você vai ver a sexta-feira. Pronto. Ah... Sobre a coisa que... Hoje... Sobre hoje... Me desculpa. Eu... Vou editar mais um pouquinho. Assistir televisão. Se eu... Ah... Finalizar esse... Vídeo aqui é salvar. Eu tenho... Oito vídeos. Um... Tipo de... Em... Em... Enfance. Quando... Ah... Na frente alguma coisa acontece que eu não posso... Filmar. Ou mais ou menos. Ah... Depois eu vou fazer isso mesmo para os scripts, as histórias. E pronto. Vai demorar um pouquinho, mas... Então... Se alguma coisa acontece hoje eu vou falar com vocês. Se não... Até sexta-feira. Até sexta-feira.